A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Poxa, ele conhecia sem blusinha Meu amor, ele virou Arque, arque, todo mundo Tô aqui, pessoal Vamos, vamos, vamos Aposto Quem quiser interesse junta Quem não quer interesse junta Quem não faz isso não se junta Pior, amado Obrigado Apai do seu amor Eu to mais eterno Eu dei a ideia, eu acho que era boa estar em contato com a Máxima Liberdade de São Paulo e tal. Hoje eu lhe dei pra algumas pessoas, pessoal vocês vão vir? É, minha avó faz aniversário amanhã. Olha, não sei quem vai vir? Eita porra, meu tambor furou ontem no Trega Vazia. Então uma boa data pra mim, minha opinião, saque de saqueiro. Tá tudo fechado. Então era uma boa juntada. Tem a Máxima dos Espíritos que sempre rola, todo ano. E vai na... a oportunidade é a não da má bichinha, claro na rua, que não esquece o outro. Basta, está no parque. É uma boa juntada, mas eu trabalho com as altas animais aí. Todo mundo. Tem a Máxima Liberdade de São Paulo e 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 a Máxima Liberdade de São Paulo. A Máxima Liberdade de São Paulo e 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 a O que é, galera? Nunca eu preciso subir isso aqui. Foram, como já disse, 40 candidatos para o Brasil, não estão para isso. Eu daqui, eu recebi mais de 5 comunicações, que são mais, fora da classe da adolescência, só para saber como está aqui, porque ela está ligada com o Brasil. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, a grande vida está de olho com o Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil. O Brasil. O Brasil. Obrigado.